Ei, agora é cinquenta e cinco Aperreia É nóis de novo, é nóis de novo É nóis de novo, já tá na boca do povo É nóis de novo, é nóis de novo É nóis de novo, já tá na boca do povo Vem pro lado de cá, vem pro lado de cá Porque o cinquenta e cinco tá em todo lugar Passa a régua, passa a régua, passa a régua Tá tudo dominado, meu recado já foi dado Passa a régua, passa a régua, passa a régua Tá tudo dominado, meu recado já foi dado É nóis de novo, é nóis de novo É nóis de novo, já tá na boca do povo É nóis de novo, é nóis de novo É nóis de novo, já tá na boca do povo Vem pro lado de cá, vem pro lado de cá Porque o cinquenta e cinco tá em todo lugar Vem pro lado de cá, vem pro lado de cá Porque o cinquenta e cinco tá em todo lugar Tá tudo dominado, vou diga aí meu povo Quem é que manda no pé da... É nóis de novo, é nóis de novo É nóis de novo, já tá na boca do povo É nóis de novo, é nóis de novo É nóis de novo, já tá na boca do povo Aferrei É nóis de novo, é nóis de novo É nóis de novo, já tá na boca do povo É nóis de novo, é nóis de novo É nóis de novo, já tá na boca do povo Vem pro lado de cá, vem pro lado de cá, porque o 55 tá em todo lugar Passa régua, passa régua, passa régua, tá tudo dominado, meu recado já foi dado Passa régua, passa régua, passa régua